E o governador Romeu Zema do Novo visita amanhã três cidades da região do Vale do Rio Doce. A primeira delas é Goiães, 8h15, onde ele vai, ele fará as historias aí de obras de expansão do Polo da UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais. Às 10h, ele segue para São João Evangelista, onde fará a vistoria das obras de instalação do novo tomógrafo do hospital na cidade. O último compromisso do governador é na cidade de Coroaci, às 3h30, onde fará vistorias no Programa Estadual de Alimentação Escolar na Escola Estadual Cianinha Gonçalves.